Viva estou, pois um dia ele morreu por mim Viva estou, pois um dia condensado foi Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim Toda a iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção Tudo foi por mim, derramou seus sonhos, não está aqui Ele ressuscitou, sangue carnesi, derramou sua vida em mim Viva estou, pois um dia ele morreu por mim Viva estou, pois um dia condensado foi Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim Toda a iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali Ele ressuscitou, sangue carnesi, derramou sua vida em mim Ele ressuscitou, sangue carnesi, derramou sua vida em mim Tudo foi por mim, tudo foi por mim, tudo foi por mim Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali Ele ressuscitou, sangue carnesi, derramou sua vida em mim Ele ressuscitou, sangue carnesi, derramou seu sangue Ele ressuscitou, sangue carnesi, 167, latim, sangue carnesi, 501 Ele vive, Ele vive, tudo foi por mim, derramou o seu sangue, não está ali, Ele ressuscitou, sangue e carne, derramou sua vida em mim. Ninguém sente amor assim, ninguém sente amor assim.